Fala fãs do futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais um vídeo agora falando sobre a classificação do Vasco contra o Água Santa Abriu o placar, levou a virada, mas conseguiu empatar, foi no sofrimento que conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil Debate Esportivo analisa os lances e o jogo e comenta o sofrimento, os erros que o Vasco cometeu durante o jogo contra o Água Santa É isso aí, os créditos desse vídeo ao Seleção Esportes TV, deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral e vamos para o vídeo A senhora Ana Thaís Mouros, já comentei com você uma vez, sabe que o homem tem que desenhar as coisas das mulheres, o nosso tico e o teco demoram para processar algumas coisas que vocês processam rapidamente do universo feminino por razões óbvias E assim, uma coisa é entender o impacto que tem a chegada, eu comecei a trabalhar numa editoria de esportes em que mulher só cobria esportes olímpicos Futebol era uma questão só para homem, até porque os vestiários eram o palco das entrevistas e você entrevistava jogador nu, você tinha que entrar no vestiário e conversava com o jogador tomando banho Meu Deus, vai virar um homem nu, uau! Porque é desagradável para todo mundo, para ele, para a gente, mas era assim que se entrevistava jogador, no chuveiro, no vestiário E essa era uma das razões, claro que não é a única, a gente nem se preocupava na verdade, não era uma realidade em ter mulher na cobertura esportiva como a gente tem hoje, não era uma realidade E aí vocês foram chegando, você, uma repórter brilhante na Rádio Globo, foi chegando aqui e tal E eu tive a exata noção do impacto que é da sua chegada e de tantas outras, estou usando você para ilustrar Uma vez que entrei na academia, eu já te contei isso, né? E tinha uma menina de uns 8, 10 anos, parada assim ó, fixada em frente à televisão E eu nunca tinha visto até então uma menina tão fixada num programa de debate Sempre vi meninos, e a menina, você falava ela assim ó, paralisada na frente, eu falei caramba, olha o impacto disso Então, obrigado por representar tantas Sou cercada de aliados aqui Tantas mulheres, você representa muitas mulheres, obrigado por fazer parte aqui da nossa equipe, representando tantas e sendo exemplo a tantas mulheres Lino, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção Boa tarde, Rizek, Ana, Eric, amigos, minha mulher falou hoje de manhã para mim, hoje não é dia de parabéns, hoje é dia de solidariedade E de a gente sentar para conversar sobre uma série de assuntos, né? Nós temos um filho, eu tenho outras três filhas, e a gente lida muito com isso no dia a dia É preciso conversar Como é preciso o texter conversar com quem ele precisa conversar para a gente entender o que está acontecendo? Ele pode estar fazendo um bem imenso para o futebol brasileiro, por favor Quero ver essas gravações, se ele tem, quero ver provas, se ele é capaz de apresentar Quero que ele coloque isso na mesa Eu nunca vejo esse tipo de coisa como algo ruim, pelo contrário, acho que é bom Se a gente conseguir, dentro da arbitragem, e a arbitragem não pode se ofender por se ofender Ela tem que entender que existe, pode existir corrupção na arbitragem, mas assim como existe em outros setores da sociedade E se ali, ela tem que ser aliada de quem quer denunciar, e não sair atacando o texter já de cara Opa, ele tem uma denúncia para fazer? Vamos aguardar, tomara que ele faça essa denúncia E que isso seja claro, visível Bom ponto, o que eu posso assegurar, insisto, não sei se ele vai conseguir segurar a bronca, provar o que ele está falando, não sei O que eu posso assegurar é que ele queria essa exposição Isso não foi feito do nada, ah, ele derrapou Ele queria essa exposição que ele tem hoje, para divulgar as coisas que ele entende serem estarecedoras, bombásticas Se ele vai realmente comprovar o que ele acha que tem, são outros 500 Mas ele queria essa exposição que ele tem hoje E ao longo do programa, explico mais para vocês Tudo bom, Henrique? Bem-vindo ao Selecente É, Rizek, boa tarde, boa tarde Aninha Boa tarde Lino, boa tarde para todo mundo Vamos para o programa, né? Vamos embora, vamos começar Porque eu estou achando que a gente está bem de pauta hoje Então vamos começar com o Vasco? Vamos Vamos começar com o sufoco que foi a classificação do Vasco Não parecia que seria um sufoco, né? Parecia que seria protocolar, depois do Vasco abrir 2x0 Mas depois, o que o Água Santa conseguiu fazer e que o próprio Vasco deixou de fazer em campo Fão danos a cu da linha em São Januário, hein? Olha, o Rizek, ontem, confesso que eu liguei a televisão, estava 2x0 Estava resolvendo umas coisas, fiquei sem internet em casa Liguei, a televisão estava 2x0 Falei, ah, tranquilo, vai classificar Sentei, comecei a fazer as minhas anotações, o programa de hoje Foi terminando o primeiro tempo, o Vasco tomando sufoco O Vasco tomou um empate Tomou a virada Foi uma noite, assim Claro que a classificação da forma como foi acaba sendo épica Mas eu coloco um pouco na conta do Vasco aí, né? Não precisava ter sido da forma como foi pela postura que o Vasco adotou ali, né? Até 30 do primeiro tempo Acho que a própria atitude do Ramon Dias, indo embora sem comemorar a classificação Virando as costas, indo para o vestiário E as palavras do Emiliano depois na entrevista coletiva Mostram que o que aconteceu, assim, a torcida tem que comemorar mesmo Porque é uma vaga, os jogadores têm que comemorar porque é uma vaga Mas, assim, eu acho que há um entendimento no Vasco, na comunidade Vasco De que as coisas não poderiam ter saído do controle como saíram, assim, né? Por pouco não escapou uma classificação Teria um impacto muito negativo na temporada do Vasco sair agora da Copa do Brasil, né? Foram 25 minutos, 30 minutos, assim, muito bons do Vasco mesmo Os dois gols foram muito bem construídos Foram gols, assim, coletivos, bonitos e tal Mas o Vasco tem tido problemas, assim, que são recorrentes Principalmente a bola aérea do Vasco, assim, defensiva Ela tem... Contra-ataca também, né? Eu acho que tem sofrido muitos problemas com isso, né? E não à toa ontem tomou mais um gol, assim, de bola aérea, de bola cruzada, né? Então, assim, mas eu acho que faz parte do processo mesmo De formação desse novo time Dessa nova maneira de jogar do Vasco Eu acho que... O jogador apareceu sozinho, o Neilton sozinho, né? Um espaço que não pode ter esse espaço Eu acho que tudo é uma construção mesmo de equipe Que o Vasco vem tendo Assim, vai ter um desafio domingo contra o Nova Iguaçu Que é um time que tem características parecidas mesmo Com o Água Santa, joga pra frente, joga pra cima Tem coragem pra atacar os times grandes Enfim, o Vasco tem dois, três dias aí pra acertar esses ponteiros Porque do ponto de vista vascaína foi meio assustador A maneira como o Vasco se viu envolvido De tal forma ali no que o Água Santa terminou a partida Com mais finalizações em São Januário É, mas eu também estou um pouco com o Eric, sabe? Eu acho esse processo natural Ninguém está jogando 90 minutos de bom futebol hoje em dia no Brasil O Vasco sustentou 30 minutos de um futebol que surpreendeu a gente Eu acho que você consegue ficar com esses 30 minutos E começar a trabalhar dentro da temporada A evolução desse processo O problema do Vasco é acerto defensivo É balanço dos três zagueiros É posicionamento de volante É preenchimento de meio campo E principalmente de sustentação de um jogo Cuja vantagem parecia, Ana, descrever Tranquilo, é verdade mesmo O Vasco estava com o jogo na mão Como é que se a partir daí você consegue construir um jogo sólido? Porque não é só com posse de bola, agredindo, atacando Ninguém tem fôlego pra marcar 90 minutos Do jeito que o Vasco começou marcando Mas acho que foi um sinal de evolução Prefiro ficar com isso A partir daí o empate foi justíssimo Já era justíssimo naquela entrada ali dos dois a dois De repente o Água Santa conseguiu aquela escapada Erro de posicionamento do Vasco Erro de posicionamento de lateral Saída errada, bote A gente vai discutir daqui a pouco com detalhe Mas acho que a consistência inicial do Vasco Recomendo ao torcedor do Vasco Olhar com bons olhos o que aconteceu antes Porque é muito mais fácil daqui a pouco Se acertar posicionamento defensivo Balanço de volante Preenchimento de espaço de zagueiro E conseguir evoluir dentro da temporada E outra Você ganhar nos pênaltis uma partida de futebol Depois de tudo que aconteceu Também te traz um outro ânimo Se eu sou torcedor do Vasco ontem Eu saio com uma pedrinha a mais no castelo E não destruo nada do que está sendo feito Nossa, como vocês estão bonzinhos Eu confesso que eu achei péssima a atuação do Vasco No segundo tempo Assustadora Foi, foi Assustadora Acho que o que a gente está tentando passar para as pessoas É que Ela não é uma surpresa absurda Ter uma atuação ruim Nesse momento da temporada ainda O Vasco tem tido essa alternância mesmo Até de um jogo para o outro Dentro do próprio jogo Então assim É um pouco de paciência O time do Vasco também não é um super time Não é uma máquina Então Você vai ajustando pontos ali Vai ajustando pontos aqui O Galdames já está entrando super bem no time Você já ganhou uma peça que não tinha Você perdeu o Paulinho Perdeu o Jair Mas você ganhou o Galdames Enfim, o Paeta cada dia melhor Cada dia melhor Está conseguindo desenvolver Sem fazer uma grande partida ontem Mas ele é muito decisivo Ele é decisivo O chute do primeiro gol é dele Ele participa Tem uma questão que eu ouvi ontem Muita gente reclamando assim Ah, mas o Vasco toma muito gol de cabeça Porque o Medell é baixinho Vem cá, mas o Medell é baixinho Desde que ele começou a jogar bola Ele não encolheu O problema não é O Medell não está encolhendo É a origem do cruzamento Exatamente A origem do cruzamento que está acontecendo muito E ele vem jogando em alto nível na Europa E na seleção chilena Que é durante uns 15 anos Ele não vem encolhendo Ele tem esse tamanho desde sempre Então assim É uma questão de ajuste Que eu acho que o próprio Ramon Dias E o Emiliano sabem disso A bola parada do Vasco Tem sofrido Contra o Marcílio Tomou gol de cabeça também Num cruzamento Ontem Foi um cruzamento Bola parada Tomou gol também Então assim Alguma coisa não está certa Nessa marcação Aquele gol do Neilton É um problema de movimentação dele Ele é arrastado para o meio campo Fica um buraco Porque os dois zagueiros Contam com a presença dele Estão mais abertos E na movimentação do Neilton O Vasco acaba se perdendo ali Ontem as vestidas do Ramon Foram para ganhar o meio campo de novo Sim E o que tinha acontecido também Contra o Marcílio Dias Tanto que ele puxa o Medell Para dar dois passos para frente Joga como um primeiro volante No primeiro tempo E depois ele no intervalo Ele mexe no time Então assim Ele claramente O Ramon Dias está vendo isso Agora é uma questão de treinamento De ajuste De encontrar as melhores peças Delas se encaixarem O esforço vai entrar também no time Provavelmente vai ganhar Uma posição de titular nesse time Enfim É tempo mesmo É tempo E a tranquilidade que o Vasco Mostrou na cobrança de pênaltis Foi a tranquilidade de um time Que parece que tem realmente Lembrando que nessa mesma fase No ano passado O Vasco foi eliminado pelo ABC Nos pênaltis Você ia falar isso Ano passado Foi um desespero Quando o Vasco foi para os pênaltis Ontem não Você tinha certeza De que no mínimo Você tinha um goleiraço A escolha dos batedores Foi bem feita E os batedores do Vasco O nível técnico dos caras A tranquilidade para resolver Não deu no campo Vamos lá Vamos resolver nos pênaltis Foi sensacional Mas olha só No jogo do ano passado Contra o ABC O Vasco não correu o risco Como ele correu ontem O Vasco estava ali Com 43 do segundo tempo Eliminado Com a Agua Santa Fazendo 3 gols Em São Januário Acabado de tomar O terceiro gol Sim Foi muito risco Foi um jogo ataque contra a defesa O ABC segurou o Vasco Foi para os pênaltis Ontem O Água Santa Em dado momento No segundo tempo Parecia que ele era o Vasco Tanto que ele terminou o jogo Com 15 finalizações Eu imagino que no vestiário ontem E hoje na reapresentação A conversa é A gente não pode levar 3 gols em casa O Emiliano fala isso Ele fala Foi horroroso Você não pode tomar 3 gols em casa É óbvio que a conversa vai ser essa Não existe um time grande Contra um time pequeno Você levar 3 gols em casa Num jogo de mata Então assim Eu imagino que o trabalho hoje Vai ser todo em cima disso Ó Mais finalizações Mais finalizações certas Embora a bola tenha ficado com o Vasco Quase o bobo É Mas o time que criou Mais chances E mais chances certas Na meta Foi o Água Santa É Que não faz boa campanha no Paulista Exato Não é que a gente está falando De um time que está voando Na temporada Vai decidir contra o Corinthians Agora a classificação Tem uma chance difícil De avançar Difícil É isso aí Se Vasco não melhorar Vai ficar pelo caminho Contra o Marcílio Dias Foi um sufoco Agora de novo Contra o Água Santa Chegou aí para os pênaltis Levou sorte Pênalti é loteria É sorte Então Parabéns ao Vasco Mas precisa melhorar Está meio perdido Se não melhorar Vai ficar pelo caminho Como ficou ano passado É isso aí Espero que gostem do vídeo Os créditos do vídeo Ao Seleção Esporte TV da Globo Um abraço a todos Deixe seu joinha E seu like Para ajudar o canal A crescer Até o próximo vídeo